Quando estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo, o resto é pra cima, acelera e põe pra derrecer nas fases. Salve, salve galera, salve, salve rapaziada, eu me chamo Elito, beleza? E sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo vai ser uma dúvida de um inscrito, vou tá tirando a dúvida de um inscrito aí, então deixa eu ler o comentário aqui. Meu nome é Berg, manda um salve, me ajuda quando você está em quinta marcha e coloque neutro. Quando o sinal fecha, tô com dúvida nisso, se você puder me ajudar, manda um salve, um salve aí pra Berg. É uma dúvida bem interessante aí, entendeu galera? Deixa eu ler aqui um, deixa eu mandar um salve aqui também, que me pediram. Luiz de Almeida, opa, salve salve, eu sou de Feira de Santana, sou de Feira de Santana, nós somos basicamente vizinhos. Um salve aí pra Luiz de Almeida, tamo junto aí. Pro pessoal aí que quer que eu mande um salve aí, só fazer seu comentário pedindo um salve, tá ligado? Ou sugestão de vídeo também, o pessoal aí que comenta aí nos meus vídeos, sabe que eu respondo todo mundo. Sabe que eu falo com todo mundo aí galera, sem essa, que é humildade, tá ligado? É, tô aqui no shopping. Então, o vídeo vai ser esse galera, vou tá demonstrando aqui no trânsito. Vou tá demonstrando aqui no trânsito pra vocês verem mais ou menos como é. É uma dúvida bem legal aí, interessante de Berg. Aí vai ajudar também a galera aí que vai começar, que vai começar a andar no trânsito. Vai ajudar bastante aí, a galera que vai começar no trânsito. Então, vou tá mostrando aí na sinaleira, mais ou menos como é, tá ligado? Eu vou dar um pequeno corte aqui galera, quando eu tiver chegando lá na sinaleira eu volto. Vou dar um corte e quando eu tiver chegando na sinaleira eu volto, tá ligado? É, galera, eu vou tá dando dois tipos de exemplos aí. Vou tá dando dois tipos de exemplos. Parando na sinaleira, tá ligado? O lance de você vir de quinta marcha e parar na sinaleira é você procurar fazer as coisas com antecipação, entendeu galera? Antecipado. Sempre galera, olhando na sua frente, olhando distante, entendeu? Eu vou tá mostrando aqui, eu vou tá dando exemplo. Uma eu vou fazer antecipado pra vocês verem a maneira correta que tem que ser feita. E outra eu vou fazer, eu vou fazer parado. Pra vocês verem aí, o sol tá batendo bem na minha cara aqui. Caralho, então ó lá galera, ó, tô de quinta marcha aqui ó, tô de quinta marcha aqui galera, ó, a sinaleira já lá na frente galera, ó. Cês vão tá vendo, ó, a sinaleira já na frente galera, eu já venho reduzindo antes. Ó galera, eu já venho ó, reduzindo antes, ó. A gente vem, já vem freando e reduzindo, freando e reduzindo. Chegou aqui galera, ó, parou aqui ó, não para na faixa não que cês tão ligado que é multa, tá ligado? Eu parei aqui segurando a embreagem, ó. Mas o que é que cês fazem falando com a minha embreagem, ó lá, ó, joga no neutro, ó. Cês já vem galera, reduzindo antes, vendo antes. Entendeu galera? Já vem reduzindo, já vem freando e reduzindo, freando e reduzindo. Então cê tem que olhar longe galera, cê tem que olhar longe, a sinaleira tá fechada, a moto tá no neutro aqui, ó. E outra orientação que eu dou pra vocês também aí, quando cês virem e tiver um pouquinho de mais de velocidade, procura abrir a sinaleira. Então vamos lá, procura... Procura parar num canto galera. Não para muito no meio, ou se for parar no meio, é... Se for parar no meio, dá uma olhadinha no retrovisor, porque normalmente vem uns caras com pressa. Vem uns caras com pressa galera, e pra não te empurrar, e não te jogar lá longe, entendeu? Dá uma olhadinha na sinaleira, vou parar, olha a sinaleira, dá uma olhadinha no retrovisor, ó. E aí para, porque vem uns caras com pressa atrás e acaba empurrando. Então, eu tenho o costume de sempre vir, dar uma olhadinha e jogar pro canto. Porque já aconteceu de uma situação aí, que o cara raspou assim ó, raspou do meu lado assim. Ele veio com tudo, amarelou, fechou. Então o cara veio com tudo. E aí galera, isso aí é um perigo também, que a gente, quem anda de moto... A gente que anda de moto acaba... Pode acontecer alguma coisa, né? É, já dei o primeiro exemplo aí galera, de... De vocês virem reduzindo a marcha. De vocês virem reduzindo a marcha. Então, viu a sinaleira... A sinaleira... Porra, a cor não quer nem sair. Viu a sinaleira antes galera? É, já vem reduzindo, freando e reduzindo, freando e reduzindo. Não esquece de quando você for parado, dá uma olhadinha no retrovisor. É, eu fiz esse exemplo agora aí. É, já vindo reduzindo. Agora eu vou fazer... Vou fazer a parte aqui... Da redução parado. Entendeu galera? Vou fazer a redução parada. Os companheiros que vem tanto, que vem tanto muito aí. É porque... Aqui o microfone não é muito bom, tá ligado? Então... Eu vou dar um cortezinho aqui. Aqui galera, ó. Voltando aqui, ó. Ó como é que eu vejo lá a sinaleira fechada galera, ó. Tô de quinta marcha aqui, ó. Tá ligado? Mas vai que vocês tão nervosos aí, ó. Vai que vocês tão nervosos. Primeira vez no trânsito, começando agora. Tô de quinta marcha, ó. Ó, tô de quinta marcha galera, ó. Vai fechar a sinaleira, tá fechado. Vou parar aqui, ó. Parei galera. Parei com... Com a quinta marcha aqui engatada galera, ó. A quinta marcha tá aqui, ó. Tá ligado? Tá aqui, ó. Se abrir a sinaleira aí eu tô lascado porque... Eu não posso sair de quinta marcha. Então você vem aqui galera, ó. Tô de quinta. Parei de quinta, ó. Parado, ó. Vai reduzindo, ó. Vai reduzindo, ó. Até chegar... Até a luz aqui galera ficar... Verde, ó. Reduz. Reduziu, ó lá. A luz ficou verde, ó. Então muitas das vezes vocês tão nervosos. Aí acaba parando com a marcha engatada. A quinta marcha engatada. Então faz isso aí, ó. Vai reduzindo até a luz ficar verde. Caiu no neutro. Já abriu o trânsito, ó. Tá ligado? Por que não é bom vocês reduzir assim, parado? Porque... Talvez não dê tempo, entendeu galera? Talvez não dê tempo de... Talvez não dê tempo de você descer todas as marchas e sair. Se o farol abrir antes, como é que vocês vão... Como é que vocês vão fazer isso? Se os carros atrás vai tá tudo empurrando aí com pressa. Abre a sinalera, você sabe como é, né? Olha lá. A sinalera é fechada, ó. Então eu já fico no neutro aqui, ó. Você que não sabe dar uma saída rápido, ó. Engata a primeira. Fica segurando a embreagem mesmo, tá ligado? Vai com a embreagem, vai. Mas se você se sente mais seguro assim... Eu não. Já deixo no neutro, entendeu? É tudo questão de prática também, tá ligado galera? Porque se o farol abrir e vocês estiverem com quinta marcha engatada... Não tente sair porque a moto vai morrer... E a moto não sai de primeira. Quer dizer, eu falo errado. A moto não sai de quinta marcha. Ela só sai de primeira. Estourando, estourando algumas motos aí que saem de segunda. Entendeu galera? Então fica essa dica pra vocês aí. Já não esquecendo de falar. Já deixa seu like aí pra fortalecer o canal, tá ligado? Deixa seu like aí pra fortalecer o canal. Tá porra, tá indo um sinal vermelho. Já deixa seu like aí pra fortalecer o canal, galera. Ou só bem na minha cara, ó. E você que não é inscrito... Se inscreve aí pra fortalecer o canal, galera. Tá ligado? Você que gosta dos meus vídeos aí... Tudo emburacado, ó. Vocês que gostam dos meus vídeos, não esquece de se inscrever. Ativa aí o sininho da notificação. Tá ligado? Ativa o sininho da notificação aí... Quando eu tá colocando vídeo novo, vocês vão tá recebendo aí a notificação aí, galera, ó. Aqui eu fiz o quê, ó. Já reduzi a segunda só. Abriu a sinaleira, vamos embora. Tá ligado? Vamos embora. Entrando aqui pra fazer o retorno. Agora sim, galera. O trânsito de moto... Eu não vou dizer pra vocês que no início é fácil, porque não é fácil. Entendeu? Agora faz assim, ó. Procura... Procura fazer todas as etapas, entendeu, galera? Porque aqui a sua vida tá na moto também, tá ligado? Num duas etapas de aprendizagem, não. Porque é importante você ter uma base pra poder começar a andar de moto. Pra poder começar a andar de moto, entendeu? Pra isso eu criei uma... Uma playlist aí. Eu criei uma playlist. Dando todas as minhas dicas de moto aí. Entendeu, galera? Então, dá uma olhadinha aí na minha playlist. Vai tá aí na descrição do vídeo, mano. Tá ligado? Vai tá na descrição do vídeo aí. A minha playlist que eu fiz. Tô tudo de dica. De moto. Só doida, porque ainda vou tá acrescentando. Entendeu, galera? Eu espero não tá esquecendo de nada. A galera aí, ó. Que comenta. Faz o comentário aí que eu vou tá dando coração aí. Em todos os comentários. Eu respondo todo mundo, entendeu? Então, eu vou ficando por aqui, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Tá ligado? É... E tamo junto. E é nóis. Valeu. Fui. E... 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 Tchau, tchau.